É pra adolescência, a juventude, o tempo de idoso e de criança. É a Brauda! É a Brauda! Espero que ela goste. Vem aqui, abre, abre. Coração. Abre, 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 abre. A Chape! A Chape! Abre! A Chape, a Chape! Vai! A Chape! Calcinha, calcinha! Abra! A Abra! Aí tem dinheiro! A Abra! A Abra! A Abra! Calçó! Ela mancha de novo! Aita! Adolescência! Adolescência, juventude Está cansada Vista aí para todo mundo ver Vista aí para todo mundo ver Vai para mim Vai para a minha Vista aí Vai para a minha Vista aí Vai para a minha Dorme de noite Vai ter que aparrar com cinco Eita Ela disse que não era para dar um Era para dar dez Aí está dez mesmo Aí é para todo mundo Não, tia Pronto Não, agora vou dar Tchau